Música A gente vai estar onde? Quem? A gente vai estar onde? Tem até o chá de fralda do... Tem até o chá de fralda do... Do... Tem o chá de fralda do Lucas. Eu até falei com ele, tá? Ele é o Mário Blog? É. Eu até falei com ele de fazer alguma coisa hoje. Esse carro da... Deixei de câmera. Oi. Esse carro aí? Sim. É ali, é lá o festival. É lá? E o que é aqui? Eu acho que aqui fica melhor. É só chamar? A Adriana vai, eu vou ficar... É. 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 É assim, eu lembro da putz. Falei para a frente para que você vai ficar. Quê esse canal? A gente vai jogar agora que é muito difícil e já não deu balneária. Pode sim, eu só estou testando. Vamos lá, vamos lá. João, canal do Tuei pela Mona. Eu vou fazer um abraço e vou fazer um abraço. Tá louco? É muito engraçado os canais que tem acidentes assim, nos shorts, os caras são fáceis. O cinegografista derrubou a câmera bem na hora de sair. Os caras estão dando moto no acidente, o cinegografista larga a câmera. Chegou uma da sala. Ah, tem que procurar. É duro! Se tu filmar, talvez uns 10 minutos já contou de suficiente, tipo 5 minutos já, mas 10 minutos já contou de suficiente, vídeo de 10 minutos, ta mais que 1, não acha? É do lado de lá, Raquel? É, vamos indo! É, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, aquele cara que tá no Água Negra, será? Aham, não dá falta pra aqui, pra pilha Não dá falta pra aqui, não dá falta pra aqui O que é isso? 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 O que é isso?